Olá queridos, salve salve, que a graça e a paz de Cristo esteja reinando aí nos vossos corações. Nós estaremos neste dia fazendo uma reflexão no livro do Evangelista Lucas. Quero trazer para vocês hoje uma mensagem bastante impactante. Vai falar de uma parábola realmente que esbagaça os nossos corações. Por isso eu gostaria que você realmente ficasse nesse vídeo até o fim. Assistisse ele até o fim e você vai perceber realmente, tirar suas próprias conclusões de quem Deus verdadeiramente é e de quem verdadeiramente são os seres humanos. Mas antes, deixe aí a sua contribuição nesta plataforma, se inscrevendo e ative também o sininho para que você não perca nem a novidade. E não esqueça de deixar aí o seu joinha. Ok gente, a mensagem de hoje está no livro de Lucas capítulo 18 a partir do versículo 9. Conta a parábola de duas pessoas que subiram ao templo para orar. Uma delas era um fariseu e a outra era um publicano. Esses dois homens subiram ao templo para orar e diz a palavra de Deus que o fariseu, chegando no templo, estando de pé, começou a orar da seguinte forma, dizendo, senhor, eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, adúlteos, nem tão pouco como o eixo publicano, dou os dízimos de tudo ou de toda a minha renda, jejum duas vezes por semana. E o publicano diz a palavra que, estando de longe, nem sequer levantou aos olhos, mas de cabeça baixa, apenas fez a seguinte oração, senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Batendo no peito, ele disse isso. E o interessante é que a palavra de Deus disse que, dentre essas duas orações feitas por esses homens, sabe quem desceu para casa justificado? Vou te contar no final. Quando a gente analisa essas duas orações, aparentemente, o primeiro homem que se considera o fariseu, para que você entenda melhor quem era o fariseu republicano, o fariseu, os fariseus eram um grupo de pessoas, um dos terceiros grupos de pessoas judeus, que valorizava bastante o Torá, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia. O publicano era, pertencia à classe dos cobradores de impostos ali das províncias romanas. Não era muito bem visto pela sociedade, porque eram considerados como ladrões. Mas, aos olhos humanos, aparentemente, a oração daquele primeiro homem, o fariseu, que se considerava justos e desprezava os outros, parecia magnífico. Era um homem que dava o dízimo de tudo. Hoje, as pessoas consideram que quem dá o dízimo de tudo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realmente temente a Deus, fiel a Deus. Mas será que é isso mesmo? Ela jejumava. Poxa vida, hoje, nos dias atuais, pessoas que fazem um jejum é muito difícil, e ainda mais duas vezes por semana. Ele realmente parecia muito justo diante dos homens. E aquele considerado lá, aquele pecador considerado como um ladrão de impostos, ou seja, ele é cobrador de impostos, considerado como um ladrão, aos olhos humanos, era realmente uma pessoa que não teria valor nenhum diante de Deus. Era uma pessoa desprezada, humilhada. Como eu me encaixo, como você se encaixa entre esses dois perfis? Já parou para pensar? Que nós, como seres humanos, achamos que, quando estamos em um templo, em uma casa de oração, achamos que aquela pessoa sempre será mais santa, porque faz isso, faz aquilo, ora bem, canta bem, dá o dízimo de tudo. Mas para Deus, como será realmente o coração daquela pessoa para Deus? E talvez você se julga tão ali inferior, talvez não tenha oportunidade nenhuma na casa de Deus, mas faça suas orações, às vezes não tem nem dinheiro para dar nenhuma esmola, mas reconhece que é um pecador diante de Deus, e que precisa das misericórdias do Senhor. Diante de tudo isso, sabe o que realmente a palavra diz? que a única pessoa que desceu para casa justificada foi aquele pecador, aquele pobre publicano, e não o outro. Que possamos, queridos, aprendermos realmente como Deus olha para nós, e que por mais que você seja humilhado, julgado, destruído, mas que você não possa realmente perder a esperança de que você é um pecador, lavado e remido pelo sangue de Cristo, e que Deus vai estar sempre com você, que você jamais será abandonado por Deus, você jamais será realmente destruído por Deus, porque Deus te ama, porque você é realmente uma pessoa que reconhece, pecadora, lavado e remido pelo sangue de Cristo, e que precisa sempre das suas misericórdias, e que você tenha sempre em mente de que não somos nós que consideramos melhores que outras, mas é Deus que nos considera como pecadores, que precisamos da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia, e que possamos olhar o outro não com os olhos altivos, mas com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia, de que o outro nunca será melhor do que eu, mas que eu devo considerar realmente o meu irmão, da mesma forma que eu me considero uma pessoa que precisa da bondade e das misericórdias de Deus todos os dias, que esta parábola realmente possa estar nos ensinando mais e mais e mais, que eu e você possamos ver as misericórdias de Deus todos os dias das nossas vidas, e que o meio e o seu lugar está reservado nos céus, porque Deus é aquele que é o dono da prato do ouro, é o dono da minha vida, da sua vida, e é somente Ele que é verdadeiramente considerado justo e poderoso, e que nós realmente somos apenas pequenos seres diante dEle. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida no nome de Jesus. E não esqueça de deixar o seu like aí. Se inscreve, hein? E não esqueça de deixar